Abertura Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino E a tua vontade feita na terra Como é no céu E o pão nosso de cada dia Dá-nos hoje, Senhor Ó Deus querido E nos perdoa os pecados Como nós perdoamos Outro pecador Não nos deixe cair Em tentação Vem livrar-nos do mal Senhor Cante comigo, querido Teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Teu é o reino O poder e a glória E a glória Para sempre Amém Amém Diga Amém Diga Amém 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 Amém